Um parlamentar do Mississippi, nos Estados Unidos, foi acusado de agredir a esposa. Na ocasião, ele estaria bêbado e teria argumentado que ela estava demorando muito para tirar a roupa antes do sexo. Integrantes do Partido Republicano em Mississippi, colegas de M.C. Hilliard, disseram que ele deveria renunciar imediatamente se as acusações forem verdadeiras. Quando a polícia chegou à casa do parlamentar em Lucedale, a 240 quilômetros a sudeste da capital do estado, Jackson, encontrou M.C. Hilliard alcoolizado, com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, segundo um relatório oficial visto pelo jornal St. Herald. A fala de M.C. Hilliard foi descrita como mal articulada e ele se movimentava com lentidão e andava em zigue-zague, segundo as autoridades. Essa outra mulher disse aos policiais que a esposa de M.C. Hilliard tinha corrido para o quarto com o rosto sangrando. Elas trancaram a porta e o parlamentar começou a bater do outro lado e ameaçou agredi-las se elas não o deixassem entrar. A esposa de M.C. Hilliard disse que o marido a agrediu e que já tinha feito isso antes, alcoolizado. Ele é acusado de dar um soco no rosto dela, o que levou o nariz dela a sangrar. O presidente da Câmara dos Representantes do Mississippi, o republicano Philip Gunn, disse que tentou falar com M.C. Hilliard sobre renunciar se as acusações forem verdadeiras, classificando a atitude como inaceitável para qualquer um. Se as acusações forem confirmadas, o governador se juntará aos que defendem que o parlamentar deixe o cargo, disse o porta-voz de Brian Associated Press. Segundo a Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica, uma em cada três mulheres nos Estados Unidos sofreu alguma forma de agressão de um parceiro.